Olha, pelo menos nas negociações no mercado de Nova Iorque abriram positivas, também as negociações no lado positivo em Londres. Vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações nesse momento em Nova Iorque. Está aí, a café sobe 1,62%, em Nova Iorque a 225,95%. Vamos vencimento a vencimento, também a abertura com relação ao mercado de Nova Iorque. Estão todas as posições, 226,25%, uma alta de 1,75% para o julho. Setembro, 225,15%, alta de 1,76%. Dezembro, 223,50%, alta de 1,68%. Março, 222,20 centos de dólar. Para o Libra Peso, alta de 1,67%. Café abre, portanto, mês de junho no lado positivo. Lembrando que em maio encerrou também com uma variação, uma oscilação, uma volatilidade muito grande, de olho principalmente nas questões relacionadas à origem, produção do café arábica aqui no Brasil, assim como a colheita do Conilon e o café Conilon ou robusta lá no Vietnã. Lá na B3, vamos dar uma olhadinha em linha com o mercado de Nova Iorque. Só o vencimento de dezembro do ano que vem, que aí sim do lado negativo. Mas todas as posições, setembro sobe 3,46%, a 276,75% por saca. Dezembro, 272 dólares. E setembro de 2025, 260,30% também sobe. Só o dezembro, 249 dólares por saca. Bom, com relação ao café, sempre a gente mostra aqui a participação efetiva do Maílson, lá de Araguari. Maílson mostra exatamente aquilo que está acontecendo com o café, que está praticamente em ponto de colheita. Olha só essas imagens, esse vídeo que ele mandou lá de Araguari, o Maílson Antunes Pereira. Dá uma olhadinha. Bom dia, João Batista. Olha o cafézão, João Batista. Cada vez mais maduro. Aqui uns dias chega a hora da colheita. Olha esse aqui. Parece de mentira, né? Essa ponteira aqui, olha. 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 Belas imagens do repórter Maílson Antunes Pereira, lá de Araguari. E eu conversei com o Eduardo Carvalhais, que falou a respeito, fez um balanço do mês de maio, mas o que interessa é daqui para frente, junho e em diante, o que vai acontecer com o café. O café continua ainda no foco das atenções, dúvidas em relação aos estoques e principalmente esse consumo mundial. O mundo vai precisar de 180 milhões de sacas de café. Olha só o que o Eduardo Carvalhais fala a respeito. Opa, nós temos? Nós temos essa imagem do Eduardo, aliás, do Carvalhais, que falou conosco no Clube de Assinantes na última sexta-feira. Dá uma olhadinha no comentário dele. Quer dizer, essas oscilações vão continuar e eu não vejo como parar com isso. Agora, não tem café sobrando, mesmo que eu não sei qual vai ser exatamente o tamanho dessa safra brasileira, mas nós vamos usá-la inteira nas nossas exportações, no nosso consumo interno, que há pouco tempo ainda abri, que mostrou que continua em alta também o consumo brasileiro. O consumo na Ásia vem crescendo, o consumo na Europa, nos Estados Unidos. Então, essas emoções vão continuar. E eu não vejo como se formar um colchão de reserva, um estoque grande, nos próximos anos. Isso nós vamos continuar assistindo. A produção no Brasil pode crescer, tem condições de crescer, mas depende de duas coisas. Primeiro, do estímulo de preço e o segundo, do clima. Vamos ver se o clima estabiliza mais à frente. Há uma previsão disso. Como disse, agora estamos aguardando a entrada do ladinho. Tudo isso vai fazer com que nós assistamos sempre essas altas fortes e baixas fortes. E no decorrer do próprio empregão, você sair de uma alta para uma baixa com muita rapidez. É, só para finalizar, Karina Butião, o café em Londres, robusta, hoje teve alta de 3,89%, fechou a 4.278 dólares por tonelada. Karina Butião. E no decorrer do próprio.